Música Eu estou em lugar hoje que você menina, que você moça, que você mulher vão adorar Principalmente se você estiver pensando naquele dia da noiva Vou casar e eu preciso daquele dia especial, daquele dia maravilhoso Eu estou aqui no salão de beleza da X-Lene Não vou falar, vou mostrar, vem, João vem comigo Dá uma olhada nisso aqui Olha que maravilha, nós estamos em um espaço aqui extraordinário Esse espaço fantástico, com banheira de hidromassagem, com champanhe climatizado X-Lene, parabéns Obrigada Ficou bonito, né? Ficou lindo, ficou lindo Esse espaço que nós estamos aqui, o que acontece aqui? De repente a moça está vendo agora o nosso vídeo, a nossa reportagem Ela fala assim, vou me casar, vou lá na X-Lene, o que eu tenho? Olha, a gente preparou um espaço aqui, a gente tentou preparar um espaço assim com muito carinho Para estar atendendo as pessoas que estão se preparando para o casamento É um dia especial, é um dia que elas buscam todo esse glamour, esse requinte Principalmente com uma série de situações aqui que vão deixar a noiva toda especial No pacote, a noiva... pode mostrar ali, João No pacote, que a noiva vai fechar com você aqui, está incluída a champanhe A champanhe também, é claro, brinde, champanhe, o noivo com a champanhe, a noiva Que maravilha Bom, o que mais que tem aqui? Vamos mostrar? Mostra aqui, João, a sua esquerda Ó, vem pra cá, X-Lene Olha que bonito aqui, ó X-Lene Marques Né? Com um sofá gostoso aqui E tem esse espaço aqui que eu queria que você falasse pra gente Esse camarim montado aqui Esse camarim montado é um espaço onde eu vou estar preparando a noiva, né? É aqui que é feito o penteado, a maquiagem, é nesse espaço Feito tudo aqui? Feito tudo aqui, a noiva é tratada aqui, é um espaço só pra noiva Pra que ela não tenha que estar se misturando com os outros clientes do salão Ah, faz tudo num espaço só? Faz tudo num espaço só Isso facilita? Isso facilita E deixa a noiva na privacidade que ela quer Com certeza, é o que ela quer Que maravilha, a noiva tem mordomia Pro noivo tem também? Tem também Ah, agora sim, pro noivo tem também Mas sabe o que eu queria mostrar? Posso? Pode Mostrar uma cadeira que tem aqui? Pode Fiquei encantado com a cadeira Pode Bom, agora nós estamos em um outro espaço aqui X-Lene, onde nós estamos? Nós estamos na sala de lavatório Tá? A sala de lavatório é onde a gente vai trazer a cliente pra receber todo o carinho inicial Pra transformação de um corte, de, enfim, a transformação do cabelo Nossa, mas é bacana isso, hein? É tudo galvanizado, inox, investiu bem, né? É, é que nem eu falei pra você A gente procurou, assim, o maior carinho, trazer tudo de bom pra cliente mesmo Pra que ela se sentisse bem à vontade aqui Tá, agora me diz uma coisa que é muito importante Porque todo mundo tá assistindo a gente A gente tem mais de 1 milhão e 600 mil acessos por mês E pra todos os públicos, né, X-Lene? Isso que é o mais importante Pra todos os públicos Quer dizer, o carinho é pra todo mundo Pra todo mundo, sem distinção Acessível a todos os bolsos Preço acessível a todos os bolsos E falando nisso, como é que a gente faz pra agendar um horário? Olha, a gente tá atendendo aqui na Rua Dobrada, né? 101, na Buscard E o nosso telefone é 3384-8282 Pode ficar ligando 3384-8282 8282, mas tem mais coisas Deixa eu mostrar aqui essa outra sala Estamos em outro ambiente X-Lene, aqui que acontece a mágica É, a mágica acontece aqui Aqui que as pessoas bonitas ficam mais bonitas Mais bonitas X-Lene, agora fala Quem que faz exatamente os penteados, a maquiagem aqui no seu salão? Sou eu Ah, eu sabia Sou eu E fica bacana, né? E fica muito bonito É, como que é? É, você olha a pessoa e aí você vai realçando os traços mais bonitos E deixa a mulher realmente mais bonita É, a gente procura realçar as qualidades da cliente, né? A gente usa aquilo que ela tem de mais bonito pra estar realçando Não existe gente feia Não existe gente feia Precisa das mãos mágicas da X-Lene E de um salão extraordinário como esse que nós estamos aqui Pra ficar cada vez mais bonito, né? Um lugar bonito, como você tá vendo, agradável A gente fica muito feliz quando a gente vê alguém progredindo Mas sabe por que as pessoas progridem? Porque fazem um excelente trabalho, porque tem qualidade E você tem tudo isso e a gente queria agradecer e parabenizar você em nome da TV Processo, do Portal Processo e Lene Eu que queria agradecer Eu queria agora aproveitar esse momento pra agradecer primeiramente a Deus E eu queria agradecer... Eu dedico esse momento, esse momento a todas as pessoas que estão perto de mim Que sozinha eu não teria chegado onde eu cheguei Então eu queria agradecer ao meu marido, que me ajudou muito Aos meus filhos que participaram comigo, que estiveram do meu lado E aos meus amigos, né? Que estão aqui e que estão me prestigiando neste momento tão importante da minha vida Estou muito feliz hoje E é pra ficar feliz mesmo, porque como eu disse agora há pouco Eu repito, eu friso Quem trabalha, quem faz um trabalho bem feito Vai progredir sempre E é o caso da X-Lene Mostra a fachada pra mim, João Aí nós estamos onde? Rua Dobrada, 101, Jardim Buscard Telefone? 3384-8282 Quem tá navegando com a gente na internet, o site? xlanemarques.com.br Dá pra ver tudo lá, fica muito bacana Tem antes e depois lá? Tem antes e depois Tem milagre lá daquilo assim Fala, meu Deus! Aí fala, oh meu Deus! Tem? Tem, tem Muito bom, então o que você tá esperando? Vem pra cá Tchau! 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 Tchau!